Um homem considerado de confiança do narcotraficante João Branco foi executado com 12 tiros na noite desta quinta-feira na zona sul de Manaus dentro de um carro. Um outro homem que estava no banco do passageiro também foi baleado. Max Soniel Nogueira Braga estava dentro de um carro no estacionamento de uma lanchonete onde também funcionou no Lava Jato quando foi surpreendido pelo pistoleiro. Max, como era conhecido, foi atingido na cabeça, peito e costas e morreu na hora. Outro homem que estava no banco do passageiro, identificado como Williams Monteiro Barbal, levou três tiros e foi encaminhado para o SPA da zona sul. O executor ainda foi em outro carro, certificou que não era o seu alvo e dirigiu-se imediatamente ao outro carro e aí sim ele identificou, efetou os disparos, diversos disparos, então temos como afirmar que foi uma execução. O assassino usou uma pistola no crime e fugiu do local com a ajuda de um mototaxista que esperava do lado de fora. Hoje, policiais civis estiveram aqui no local do crime à procura de imagens das câmeras de segurança para ajudar na investigação. Max havia sido preso pela Polícia Federal em fevereiro de 2016 junto com o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco. Na ocasião, a PF informou que Max fazia a escolta de João Branco da Venezuela para o Brasil e era apontado como o braço direito do narcotraficante. João Branco continua preso em um presídio federal em Catanduvas, no Paraná, mas a polícia teme que a morte reflita em outros homicídios na cidade. Sempre pautamos por esse lado também de repente se há algum tipo de conflito ou com outra facção ou internamente, por isso que estamos investigando nesse sentido também. E uma quadrilha que refinava drogas em um condomínio na área da Ponta Negra em Manaus é presa. Os entorpecentes eram vendidos até no exterior. William Bruno Vasconcelos da Silva, de 28 anos, e Irã Miranda Braga, de 42, foram presos nessa quinta-feira. A dupla faz parte de uma quadrilha especializada no tráfico. O grupo tinha um laboratório de refino de drogas em um condomínio de luxo na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Os suspeitos vinham sendo investigados pela polícia há cerca de dois meses. Eles foram presos no momento em que eles enviariam 15 tabletes dessa droga para a cidade de Oriximinar. Uma terceira pessoa que estava com eles no momento conseguiu fugir do local. Segundo o secretário da SSP, os criminosos estão usando uma nova estratégia para dificultar o trabalho da polícia. O que chama a atenção neste caso é o processo de industrialização com uma fábrica de embalagem com invólucros que deixam imperceptível o faro dos cães farejadores. Todas as características dão conta de que esse tipo de trabalho, esse tipo de embalagem da droga seria enviada para fora do país. Com os suspeitos, foram apreendidos 35 quilos de maconha do tipo skunk, dois veículos, uma balança de precisão, equipamentos para o embalo da droga, relógio e joias. Os entorpecentes iriam para as outras cidades do país e até para o exterior. William, Bruno e Irã vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Dois suspeitos de fornecerem drogas que eram vendidas na zona centro-sul da capital também foram presos ontem pela polícia civil. A prisão da dupla foi um desdobramento de uma investigação que prendeu na última quarta-feira Cleverson Xavier Farias na zona centro-sul da capital. Na delegacia, o suspeito confessou que a droga era fornecida por Aldinei da Silva e Silva, o Tom e Rander Bandeira Magalhães, no Mauazinho, zona leste de Manaus. Encontramos o Tom na rua, ele estava caminhando com duas porções de maconha tipo skunk e estava indo entregar para o Rander, porque o Rander seria a pessoa que faz as entregas do entorpecente no resto da cidade. Com a dupla, a polícia apreendeu quatro quilos de drogas, entre maconha e ox, um revólver calibre .32, balança de precisão, além de uma caderneta com a contabilidade do tráfico. Tom e Rander foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e levados, na tarde de hoje, para uma audiência de custódia no Fora Enoque Reis. No próximo bloco, o ex-secretário de Fazenda do Amazonas, Afonso Lobo, cumpre pena em casa. Ele deixou a penitenciária ontem à noite. E a história de um pugilista amazonense que coleciona títulos. É o que você vê já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho